Hi everyone, teacher Gina Diniz com vocês na resolução das questões do Enem 2019. Bom gente, a questão que a gente vai começar falando sobre, né, ela tem um texto um tanto quanto longo, então eu peço que vocês pausem o vídeo, façam a leitura do texto para que a gente retorne para a leitura da questão e a gente encontre a alternativa correta para a resolução da questão, ok? Bom, e a pergunta é, ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies com o objetivo de alternativa A, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma é um dos pontos que é citado, né, durante o texto, porém, não é somente isso, portanto, a alternativa A, ela está incorreta. Alternativa B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Essa é a minha alternativa correta, porque ela lista uma série de outras situações nas quais esses animais, eles vêm a ajudar os seres humanos, tá? Então, alternativa B, alternativa correta. Alternativa C, fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. É um dos dados que são citados durante a leitura do texto, porém, não é somente sobre isso que o texto versa. Então, alternativa C, também incorreta. Alternativa D, explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Também é um dos pontos que é citado, porém, não é o ponto, né, que é o único ponto, não é o ponto central desse texto. Então, alternativa D, também incorreta. Alternativa E, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Não existe essa questão de como que os idosos devem se relacionar com os animais de estimação, mas quais ganhos eles têm com essa relação com os animais de estimação. Então, no caso, também a alternativa E, incorreta. Só retomando, nessa questão, a alternativa correta é a alternativa B. So, that's it. Bye-bye.